Fica aqui pertinho de Fortaleza, em Horizonte, em telas bordadas à mão. E para falar mais sobre esse assunto e mostrar o trabalho lindo e delicado, nós estamos recebendo aqui a Juliana e a Dona Edna, que fazem parte da comunidade. Você é a professora, ela é aluna. Quantas mulheres fazem parte desse projeto? Bom dia. Bom dia. São 13 mulheres, certo? 13. 13 mulheres. O intuito do projeto em si, dos quadros, era a gente poder contar a história delas, da comunidade quilombola de Horizonte, retratar em quadros. E nada melhor do que o ofício do bordado para poder utilizar esse processo. E o que foi feito? Na primeira etapa, elas aprenderam a bordar, aprenderam os paninhos de pontos, que até da aluna Edna daqui, foram aprendidos cerca de 25 pontos, aí com base que elas foram tendo... Um trabalho bem delicado, né? Exato. Bem inucioso, de uma paciência, né? Extremamente todo manual, né? Todo manual. E no decorrer do processo que elas foram adquirindo essa... Como é que eu posso dizer? Essa técnica, né? Foram adquirindo a técnica mesmo. Aí a partir disso, a gente foi colocando esses pontos nos quadros. Porque são 13 quadros e cada quadro registra um trecho da história delas. Cada aluna ficou responsável por um quadro, não foi? Oi. E no decorrer de 2018, elas foram produzindo esse quadro para poder hoje a gente tê-los todos prontos. Para a exposição. Para a exposição. Dona Edna, como é que é fazer parte desse projeto? Como é que a senhora se sente, né? Porque é uma ocupação e isso aí agora é uma renda para vocês, né? Com certeza. Bom dia a todos. E assim, a nossa participação das três mulheres é uma situação muito grande. A gente aprendeu com a professora Juliana esses 25 pontos e hoje a gente estamos aqui, né? Mostrando nossa exposição de quadros, falando o retrato da nossa própria comunidade. Esse agora que a senhora está abordando é o quê? Esse aqui é uma... Eu estava vendo primeiro que vocês fazem um desenho a lápis, né? Isso. E aí eu faço os pontos em cima. O que a senhora está fazendo agora? Esse aqui é uma coberta para almofada. É que a gente vai com os pontuzinhos e também tem as bolsas, confecções de bolsas. A gente faz o nosso desenho, a gente mesmo risca e depois faz o bordado. Como é que a senhora se sente fazendo parte desse projeto? É um resgate, né? Da autoestima, uma ocupação para todas as mulheres? Isso. É uma ocupação muito boa. A questão da gente ter mulheres dentro do grupo que hoje estão se sentindo super bem. Apesar do bordado, é uma distração para cada um de nós. Que nós ficamos distraídos ao bordar, ao culpamento e depois... Conversa, conversa. Tem roda de conversa. Ótimo. É super maravilhoso. Até tem pessoas da minha família, que é a minha tia, hoje já está curada de uma... Olha aí. Síndrome de dor de cabeça. Eu conheci dor de cabeça, né? Você já via sentindo muita dor de cabeça. Uma terapia, né? Uma terapia. Professora, e agora vocês vão ter uma exposição, né? Onde vão mostrar todos esses trabalhos, né? Inclusive essas bonequinhas que também fazem parte do projeto. Exato. Essa exposição começou na quinta-feira, né? Dia 11, lá na Casa Bendita. Teve o início. E vai ficar exposta até o final agora de julho, dia 31. Para que todos possam ir lá admirar o trabalho dessas mulheres, que é maravilhoso. E além dos quadros, também poder, se quiserem, adquirir essas peças, que além das bonecas, também vão ter almofadas, bolsas, entre outras coisas. Até quando que é a exposição? Até dia 31 de julho agora. E você estava falando que é importante que isso vai gerar uma renda para elas, né? Não só a história da ocupação, mas ter um dinheiro, né? Um retorno. Que além de contar a história, não vai ficar só nisso, né? Ah, aprendi os pontos e pronto, ficou só nos quadros. Vai ter esse fator, essa geração de renda, porque é um ofício, é um ofício que está bem alto, o bordado livre. E com isso vai ter essa geração de renda e elas vão poder ainda mais produzir mais peças, né? Porque é necessário. E é isso. É maravilhoso para todos os lados, assim. Com certeza. E o nome de vocês é Bordado Resistência, o nome do grupo? Bordado Resistência. Bordado Resistência. Muito bem. As bordadeiras de alta alegre. Pois, muito obrigada pela participação Nordeste Rural. Belíssimo trabalho, delicado, né? E que legal que retrata essa realidade de vocês, né? Essa resistência dos quilombolas. Muito obrigada. Muito bom dia. Até a próxima. Boa exposição para vocês. Obrigada. E como estamos...